Galera, uma dica bem legal aqui com arpejo é o seguinte, você pega o arpejo de Mi maior para sétima maior Sol sustenido, Si, R sustenido, Mi, Sol sustenido, Si, R sustenido Vou fazer um salto de cordas aqui, vou pegar a mão de Sol sustenido Lá para a terceira corda, R sustenido, Mi Lá para a primeira corda, Si, R sustenido Vou pegar agora só essas duas cordas de baixo Feito muito legal, né? Vamos escutar em cima da backing track É muito bonito, né? Beleza? Então aplica essa ideia aí que tenho certeza que vai dar um grau bem bacana aí na sua improvisação Tamo junto e bora tocar Tchau! Tchau! Tchau!